Oi amores, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre progressivas que dão queimadura progressivas ou definitivas à base de ácidos ou formol que deixam o couro cabeludo em carne viva queimadura, alergia, como assim? Vamos saber sobre isso? Vamos falar porque já aconteceram casos sérios, tá gente? Onde a gente vai saber o porquê e onde eu vou passar dicas para vocês? Então não sai daí, já começa dando like, acompanha a Paula Xavier lá no Instagram que é arroba.faula.xavier com dois dias só aqui meu amor, então vamos iniciar esse vídeo já, bora! Então vamos lá povo lindo, vamos falar sobre esse assunto porque já teve seguidoras profissionais desesperado, vamos saber sobre o que realmente acontece aí. Falando sobre o último vídeo, gente, onde eu fiz o retoque da progressiva onde não pegou aqui na nuca? Gente, eu não falei que progressiva conformou a lisa mais que a de ácido, eu só fiz o retoque, tá? Pela falta de tempo que eu não deixei no cabelo, não deu um resultado total. Então meu povo, pelo amor de Jesus, assiste aquele vídeo, vou deixar o card aqui em cima para vocês assistirem. E antes que alguém comece, Paula, que pontas de cabelo é esse? Mulher, olha lá, veio o cabelo, deixei ele seco, tá? E o cabelo tá crescendo, que tá danado, gente, olha lá atrás. Então vamos iniciar esse vídeo já, bora! Já recebi fotos, tá? De profissionais onde fizeram o cabelo e no outro dia o cliente mandou uma fotinha aqui meio queimadinho. Quando a gente machuca com a prancha no outro dia amanhã se meio escuro, né, gente? A mesma coisa quando a gente fazia relaxamento também, ficava meio machucado em algumas partes. As causas acontecem em pessoas que têm dermatite seborreica. Paula, o que que é dermatite seborreica? Gente, também eu não sou dermatologista, tá? Mas durante o tempo que eu trabalhei e trabalho ainda com cabelo são aqueles couro cabeludo que tá machucado, que tá meio vermelho ou que você faz progressiva e você percebe que fica uma casca meio branca. Às vezes você nem faz a progressiva, a cliente ela já chega com uma casca meio branca e conforme ela descasca, fica vermelho e até fica em carne viva. Eu vou ver se eu consigo pôr umas duas fotos aqui casos bem parecidos, tá, gente? Então o que que acontece? Quando esse couro cabeludo ele chega machucado e a gente vai fazer um procedimento de progressiva a tendência é machucar mais. É uma química. Você colocou aquele produto ácido, seja essa progressiva ácida seja a marca que você usa. Gente, essa parte que tá vermelha, né? Esse couro cabeludo que já tem alergia o produto ele vai agir lá dentro daquela alergia e vai começar a sair aquela água porque o couro cabeludo ele já está machucado. A gente vai e passa o produto. Quando a gente machuca o dedo que a gente vai lavar a louça, arte pra caramba, né gente? Imagina o couro cabeludo. Muito importante é o análise do couro cabeludo. Tem pessoas que tem pouquíssimo lugar, mas mesmo aquele pouquíssimo lugar a gente tem que observar. Por quê? Essa pessoa que tem alergia pode ser que ela mesmo não saiba que ela tem, tá? Essa dermatite. E ela põe a culpa no produto. Ou muitos profissionais como eu mesmo não sabia que era isso. A gente vai na lava, o couro cabeludo fica vermelho. A gente vai e faz o procedimento e no outro dia a cliente amanhece toda machucada. Por quê? Aquele lugar onde já estava machucado machucou ainda mais devido à alergia. Então, o que a gente profissional tem que fazer? Gente, se a gente pegar o couro cabeludo excessivamente com dermatite e fizer uma progressiva principalmente ácida, no outro dia esse couro cabeludo vai estar em carne viva. Elas mesmo que tem essa dermatite, elas não sentem muito. Elas sentem coceira, tá? Mas a gente profissional fica transtornada. A gente fala, nossa, que produto é esse? Mas não é o produto. Porque a gente sabe que uma progressiva ácida, o máximo que ela faz é dar uma coceirinha. Agora, imagina aquela coceirinha em cima do couro cabeludo que já tem a dermatite. O que é dermatite, Paula? É uma casquinha branca que conforme você arranca essa casquinha, ela fica meio avermelhada e coça muito. Mesmo fazendo progressiva com ativos formol, vai deixar vermelho, vai deixar uma casquinha branca e se ela descascar, ela vai sair sangue, tá? Foi analisado isso no couro cabeludo, você vai conversar. Você vai conversar com a sua cliente e você vai fazer a anamnese e falar pra ela, olha, seu couro cabeludo já tem dermatite ou ele... não fala dermatite, né, gente? Já tem uma alergia, tá? Pode ser que fique... eita, deixa eu puxar a brusa. Pode ser que a alergia coce mais, pode ser que arda também. Você já sabe que se tem a dermatite, muitas delas já falam, olha, eu já uso um produtinho, ele é assim mesmo, tudo bem, ok. É muito importante avisar. Então, sempre analisem couro cabeludo, tá? É muito importante analisar por que? Você vai conversar antes de você fazer o procedimento químico, tá? Porque muitas delas já usam remédio. Agora, se você não sabe, né, que o couro cabeludo tem alergia, você vai lá e coloca o produto no outro dia, tem pessoas de má fé, né, gente? O cliente vai ligar pra você e falar, olha o que aconteceu com a minha cabeça e muitas vezes também nem a cliente sabe que ela tem aquela alergia no couro cabeludo. Então, é muito importante analisar o couro cabeludo. Esse vídeo hoje foi feito, alerta a vocês, tá? Porque progressiva em couro cabeludo, tipo o meu, que é saudável, né? O meu não tem dermatite nenhuma até agora. Eu faço uma progressiva base de ácido, eu sinto sim conselho. Acho que já tem até vídeo aqui eu fazendo, eu coço, eu coço, mas é do ácido mesmo, depois passa. Não fere nada. Agora, se é um couro cabeludo onde ele já tenha dermatite, ou seja, outra alergia, outro nome, alguma coisa vai machucar mais aquele couro cabeludo, mesmo evitando o produto no couro cabeludo. Tá bom, meu povo lindo? Então, vamos analisar o couro cabeludo, tá? Não é só a progressiva de ácido que machuca a massa, é progressiva com formol também, dá uma ardência, tá? Então é sempre bom conversar antes com a cliente, se ela tá fazendo tratamento, ou se ela já sabe que ela tem, né? Aquela alergia no couro cabeludo. Então, vamos analisar o couro cabeludo, vamos trabalhar com segurança, vamos avisar antes daquilo que a gente está fazendo. E dando ouço, então, quem trabalha com relaxamento, pega um couro cabeludo desse, tá? Eu tenho casos de cliente que já vieram de outros profissionais que faziam o relaxamento. Então, esse couro cabeludo chegou pra mim, eu só tive dó, gente, né? Porque imagina o relaxamento, a guarindina, o hidroxodia, a amônia, o tiogricolato, gente, e o couro cabeludo assim, ele deixa em carne viva totalmente. Então, é indicado pra essa pessoa também, que tem essa alergia no couro cabeludo, é procurar o dermatologista, é usar shampoos anti-caspa, mas isso aí, gente, quem vai indicar é o médico mesmo, tá? É uma doença onde precisa de tratamento, então tem que tomar muito cuidado antes de fazer uma progressiva base de ácido, conformol, botox, tem que ser analisado. Paula, então não vou nem fazer. Gente, tudo é conversado, conversa com a cliente, pergunta se ela já sabe que está vermelha ali, que pode ser que fique mais vermelho e que ela precisa tratar o couro cabeludo pra fazer a química. caso ela queira fazer, você evita de pegar, mas você já avisa, tá? Vermelhinho vai ficar mais vermelho, tá? A gente vai fazer a química e depois da química você vai tratar desse couro cabeludo. Quem gostou desse vídeo, dá um like. É muito importante olhar a couro cabeludo, olhar porque sai muita casquinha também, fica vermelho e até em carne viva. um super belo beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos, gente. Tchau! Fui! 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 Fui!